Olá, pessoal do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante para muitas pessoas que enfrentam desafios relacionados às articulações e aos membros superiores, o túnel do carpo. O túnel do carpo é uma condição comum, especialmente entre aqueles que lidam com condições como a artrite reumatoide. Neste vídeo, vamos explorar o que é o túnel do carpo, seus sintomas, causas e algumas estratégias para aliviar o desconforto associado a essa condição. O que é o túnel do carpo? O túnel do carpo é um estreito canal localizado no pulso, formado por ossos e tecidos. Ele abriga o nervo mediano, responsável pela sensação e movimento das mãos. Quando esse nervo é comprimido, surgem os sintomas característicos do túnel do carpo. Sintomas Os sintomas mais comuns incluem formigamento, dormência, dor e fraqueza na mão afetada. Esses sintomas podem se manifestar principalmente nos dedos polegar, indicador, médio e metade do anelar. Causas Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento do túnel do carpo, incluindo Inflamação Condições como artrite reumatoide podem causar inflamação nos tecidos circundantes, comprimindo o nervo mediano. Trauma ou lesão Lesões no pulso, fraturas ou outras formas de trauma podem aumentar o risco de desenvolver o túnel do carpo. Atividades repetitivas Movimentos repetitivos das mãos e pulsos, comuns em muitas profissões, podem contribuir para a compressão do nervo mediano. Alívio e tratamento Órteses e talas O uso de órteses ou talas pode ajudar a manter o pulso em uma posição neutra, aliviando a pressão sobre o nervo. Fisioterapia Exercícios específicos podem fortalecer os músculos ao redor do túnel do carpo, reduzindo a compressão do nervo. Medicações Anti-inflamatórios e analgésicos podem proporcionar alívio temporário da dor e inflamação. Cirurgia Em casos mais graves, a cirurgia pode ser necessária para liberar a pressão sobre o nervo. Conclusão Entender o túnel do carpo é crucial para quem vive com condições como a artrite reumatoide. Esperamos que as informações fornecidas neste vídeo possam ser úteis para melhor gerenciar e compreender essa condição. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem pode se beneficiar dessas informações e, claro, se inscrever no canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas para mais conteúdos informativos sobre o cuidado e a compreensão das condições relacionadas às articulações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!